Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, eu sou o Gabriel. Gente, estamos indo até a Cobase gravar uma campanha pro Instagram, inclusive quando vocês assistirem esse vídeo a campanha já vai estar lá no meu Instagram, mas enfim. E aí depois a gente, o Gabriel deu a ideia, porque teve um dia que nós dois pensamos, ai vamos no Jardim Botânico, aí conta o Gabriel, o que aconteceu. A gente foi no Jardim Botânico e estava fechado. Chegamos lá e estava fechado, hein gente? Então vamos tentar ir lá hoje, mostrar um pouquinho pra vocês. Vem comigo, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho. E aí conforme a gente for passeando, a gente traz vocês com a gente, porque eu sei que vocês amam vídeos de passeio também. Inclusive quem quiser ir lá no meu Instagram ver essa campanha da Cobase, já comenta lá o que vocês acharam também, gente, porque o negócio é real. Da outra campanha, era assim, fui comprar ração e me desconcentrei, voltei cheio de plantinha. E foi real o negócio, a gente realmente não comprou ração. E hoje estamos indo comprar ração, Dona Maria está precisada, né? Sempre, né? Eu quero comprar ração de passarinho também, o néctar do beija-flor que já acabou. Tudo que precisa ir lá pra casa, né? Tudo, gente. Cloro de piscina. Então assim, vai ser uma coisa... é uma campanha, mas é uma campanha totalmente real. Então, o Gabriel não vai deixar, porque ele falou assim no vídeo, pra eu não olhar pra parte de planta. Então eu falei assim, tá bom, não vou olhar pra parte de planta, porque realmente a gente combinou isso. Vê se é uma coisa assim só de ração. Será que eu vou aguentar, Gabriel? Será que eu vou aguentar, gente? Eu preciso aguentar. Então vamos lá, gente, bora! Chegamos aqui. Vou agora gravar. Vamos nos concentrar. E eu vou me concentrar pra não pegar plantinha, é só pegar realmente ração. Não resisti, gente. Não resisti, mas dessa vez não esqueci a ração. Olha que coisas lindas. Essa azaleia está maravilhosa. Então, eu já tenho uma, mas essa aqui vou colocar num vaso grande, pra ela ficar bem bonitona. E é isso aí. Agora chegamos aqui no Jardim Botânico de Sorocaba, que da outra vez a gente deu com a cara no portão fechado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ver o que tem de legal. Nós já viemos uma vez. A gente filmou? A gente nem tinha canal, eu acho, aqui no Jardim Botânico de Sorocaba. E, gente, esqueci o microfone. Então eu vou ficar falando assim bem pertinho da câmera, pra que vocês consigam ouvir. Que é gratuita a entrada, né? É. Gratuita a entrada. Vamos olhar as plantinhas que temos por aqui. Pronto, entramos. Aqui já tem uma bacia com pleomele, buchinho, que não está podado certinho, mas vai ficar com cara de arbustinho. E umas suculentas, né? Ó, essa aqui, gente, é dianela, né, Gabriel? Não sei. Essa plantinha se chama dianela, ela lembra muito as moreias. Lembra também a barba de serpente, né? Só que a barba de serpente não fica tão alta assim. E ela gosta de água. Porração de grama amendoim. Aquela estrutura é muito bonita, né? O gato está falando que essa estrutura é muito bonita, gente. Lembra o de Curitiba, né? Ah, sim, mas Curitiba é bem maior. Não conheço, a gente nunca foi. Olha, gente, sabe o que é isso aqui? Pitanga. Pitanga. Ah, adivinhei, viu? Ela está podada em forminha de cerca-viva, ó. Está cheia de florzinha. Que legal, né? Normalmente a gente vê assim ela como árvore mesmo. Mas aqui está bem cerca-viva. O que é isso aqui? Ah, vamos entrar aqui já. A gente vai fazendo o tour com vocês. Jardim sensorial de plantas medicinais. Temos já a Terramicina. Estou precisando. Eu também, minha garganta já está pegando. Gente, Perpétua do Mato, ó o nome dela aqui. Ela é a Terramicina, dá essas flores aqui, ó. Eu não sabia que ela tinha esse nome. Não conhecia como Perpétua do Mato, não. Eu conhecia realmente como Terramicina. Terramicina, aqui temos babosa. Aqui, ó. Esse aqui é aquele boldo rasteiro. Diferente, né? Vou até pegar uma para espremer na mão. Boldinho, cheiro de boldo mesmo, mas esse é o rasteiro. Isso aí é cavalinha. Nossa, como você sabe. Cavalinha. Porque essa aí, essa aí uma vez, eu estava na cabeça, gente. Eu preciso tomar um chá de cavalinha. Eu preciso tomar um chá de cavalinha. E eu tinha em casa e tomei. Não sei para que que é. Mas eu falei, vamos seguir a nossa intuição, né? Diferente, né? É, mas aqui não diz para que serve, não. Para que que serve, gente, cavalinha? Alguém sabe? Eu sei que ela é boa para emagrecer. Cavalinha. Tem a família, ó. Estados Unidos e Canadá. Olha o tolceirão que fica. Ela só não gosta de tanta água, não. Senão ela apodrece toda. Aqui, acho que as praguinhas invadiram. Olha aqui, gente, a alpínia. Olha a florzinha da alpínia. Que coisa mais linda. Colônia, certo? É, gengibre, ó. Está escrito gengibre, mas esse aqui é o gengibre concha. Vê se tem perfume. Vê se tem perfume aí, Gá. Tem perfume de abelha. Cuidado aí, Gabriel. Não. Não tem perfume? Não. Nossa, cheio de abelha. Cuidado. Lotado de abelha. Então, gente, porque, ó, quando está o sol muito forte, baixa a umidade, a folha se enrola. Então, se você tem uma plantinha assim, com a folha se enrolando, pode ser sol muito forte ou pode ser falta de umidade. Alecrim pimenta, gente, olha lá, vamos sentir o aroma. Será que é parecido com hortelã pimenta? Vê aí. É, mesmo cheiro de hortelã pimenta. Né? É, pra mim, hortelã pimenta. Não, mas hortelã pimenta não é. O cheiro é o mesmo, hortelã do norte, sabe? Igualzinho, é. O cheiro é o mesmo, gente, mas esse aqui vira uma moitinha. Ali temos romã. Ah, aqui hortelã pimenta. Cadê? Ah, então, ó, esse aqui é alecrim pimenta. Aí aqui, hortelã pimenta. Igualzinho o cheiro. Mesmo o cheiro, né, da outra? Igualzinho, gente. Olha o tamanho do sino aqui, eu adoro esses... Esse somzinho. Vamos balançar? Ah, não dá. Tá quebrado, não tem o... Não tem o negocinho no meio. Aí aqui temos as lavandas, que eu também amo. Que uma dica pra lavanda não ficar assim, ó, no meio, é você sempre podar, gente. Podou a lavanda, ela encorpa. Olha o boldo ali, ó. Então aqui, vamos comparar também a diferença entre o boldo rasteiro e o arbustivo. Tá vendo a diferença? Boldo, boldo... Quem aí se encaixaça, tem que tomar chá disso aqui. Ali, boldo do reino, ó. Eu conhecia como boldo rasteiro, mas tem uma plaquinha boldo do reino. Aqui temos mais pé de pitanga. Vamos subir, Gá? Vamos. Primavera. Ai, que linda, gente! Que bonitinho, o que é? Olha, Gá, eu acho que é o incenso. Não tem plaquinha, mas tá com cara de ser o incenso. Se for incenso, tem cheiro? É, sente o perfume aí. Nossa, gente, olha que coisa mais linda. Nossa, talvez seja. Gente, quem conhece aí o incenso, comenta pra mim, porque eu já tive incenso em vazinho, e eu não deixei chegar nesse porte. Então, às vezes... Esfrega a folha, tem mais cheiro do que a flor? É, esfrega a folha na mão. Eu não sei se é o incenso que eu tô acostumado, mas parece. Aqui é a cheira, meu Deus. Deixa eu ver. É, gente. Comentem aí. Então, se for o incenso, é assim que ele fica. Temos primaveras aqui, ó. Olha como ela fica doidona, gente. E ali, ali é primavera também. Ó, tá bem doidona. Se poda, elas ficam mais bonitas, né? A palmeira azul ali. E aqui, que a gente não veio. Mas aqui parece... Tá fazendo rumo. É, tá em reforma. Então, aqui sim é barba de velho. E uns matinhos aí, gente, que não dá muito bem pra identificar, que eu acho que são flores, ó. Tá com cara tipo de gazânia, sabe? Olha que paz. Eu amo esses capins assim também. Eu também adoro. Capim pluma, né? Capim pluma. O capim do Texas é a coisa mais linda. Vamos entrando aqui. Quer fazer foto, Gabriel? O Gabriel tá todo arrumadinho. Eu vim hoje mais casual. Mas olha o que aconteceu, gente. Já fui agarrar a planta lá na Cobase. Já sujou minha blusa. Eu tenho foto aqui. Você também, né? Nossa, tem. A gente tem foto aqui, mas não sei como que tá agora, gente. Não sei como que... Tem as dracenas ali, ó. Que a gente mostrou no outro vídeo. Que a gente podou. Tá bonitinha. A gente tá entrando aqui agora, mas eu já tô de olho ali. Porque olha como tem uma bancada. Eu acho que é suculenta, mas... E tem uma que eu tô vendo que eu acho que é o orquídeo rosa do deserto, tá? Eu acho que é orquidário? Ah, não. Ali? É. Ah, eu não sei. Eu vou falar baixo, gente, porque aqui tem gente. Então, ó. Filodendros. Olha o teto como que é. Nossa, olha o tamanho daquela planta, gente. É Ravenala? Não, acho que não é Ravenala, não. Tá com cara, né? De Ravenala. Vamos andando aqui. Aqui temos caizuca. Bambuzinho. Só que não tem as plaquinhas, né? Não. Fica aí no meio pro pessoal ver o tamanho desse jardim, Gabriel. No meio das prantas. Olha que legal também, gente. Pedra no jardim. Aqui é pedra de rio, né? Parece argila expandida, mas eu não indico colocar argila expandida no chão, não. Por quê? Porque a chuva leva, né? A chuva leva. Aqui é um jardim árido. Então, aqui são os tipos de jardim. Esse cacto, ele vai embora também, gente. Olha como que ele fica. Ali? Esses pedestres que estão no chão dá pra fazer mudinha, né? Ai, será que eu posso levar uma, gente? Não vou. Dá pra fazer mudinha. É só enterrar. Aqui é o jardim o quê? Não fala? Será que é o europeu? Por conta das caizucas italiano. Eu amo jardim italiano também. Tem sim uma plaquinha aqui, ó. Vamos ver. Você sabia que o projeto de palacetes como este foi inspirado na estrutura das folhas de uma planta? Não sabia, não. Tá em manutenção. Filodendros. Palmeira. Ó, a gente quando for colocar a planta lá na sala de casa, eu queria umas palmeiras pra dentro de casa. Abacaxi, gente. Olha lá, abacaxi. Enorme. Não tem um, né? Não. Será que esse é o de comer mesmo? Tá tão grande. É, ó. Ah, meu Deus. Pera aí, gente. Eu vou tentar mostrar. Ali o abacaxizinho, ó. Não sei se tá dando pra ver. Tamanho da costela de Adão pegando aqui no chão. Olha como ela é uma planta que vai embora, gente. Se ela tá no clima adequado. Amei esse banco. Olha, Gabriel. Pra colocar a rosa do deserto em cima. Amei esse cantinho. Agora, aqui é a mesma que tava lá de fora? É. É. Tá diferente aqui. Na verdade, essa aqui é a variegata, que é a alpineazerumbete, né? Que também é um gengibre. Esse chamado de gengibre concha. Olha a diferença. Quando essa planta... Vocês viram lá na entrada, né? Como a folha tava dobrada. Como aqui tem o laguinho, esse espelho d'água, a umidade faz com que as folhas fiquem assim, abertas, ó. Bem mais bonito, né? E essa planta é conhecida também como colônia, gente. Se você esfrega a mão na folha, você pode sentir que ela tem um cheiro gostoso. Tô achando que é a ravenala, sim. Olha, gente. É que ela tá maior do que eu esperava. Coqueiro de... Coqueiro de Vênus. Esse pequenininho, mas eu acho que não é. Deve ser plaquinha de outra planta, sabe? Ali temos uma dracena. Olha quem tá aqui. O Costelinha. O Filodendro Lassini. Filodendro... Filodendro da Palmeira. Olha, gente. Ele vai embora. Filodendro Lassiniato. Conhecido como Costelinha. Porque ele lembra uma mini costela de Adão, né? Aqui temos outros tipos de Filodendro. Lencima tá fechado. Ah, Lencima tá fechado? Mas eu acho que lá não tem planta não, né? Eu acho que lá... Não, lá não tem planta. Lá você consegue enxergar... Você consegue enxergar as plantas de baixo. Porque como as plantas são muito altas, você vai naquela passarela, você consegue ver. Aqui temos um cingônio, gente. Esse aqui é o cingônio. É uma planta que ele muda o formato da folha. Deixa eu ver se eu acho ele pequenininho aqui embaixo. Tô tentando me enfiar aqui pra eu achar esse... O começo do cingônio. Mas ele tá misturado na costelinha. Mas é diferente. A folha... É o próprio. A folha dele nasce de um jeito e vai abrindo depois. Então parece que nem é a mesma planta. Achei outro cingônio aqui, gente. Vamos ver. Aqui dá pra ver nitidamente. Então me enfiei lá no mato à toa. Ele nasce assim. Tá vendo? Com carinha de Mickey. Com folha cordiforme, né? Em formatinho de coração. Ó, corelinha. E conforme ele vai crescendo, ele vai se abrindo. Então é demais essa planta. Isso aí, gente. Vê? Você vem praça pública. É muito fácil. Você vê assim como forração mesmo. Pequi. Temos pequi. Aqui a Glaonemas, olha. Muita gente fala de Glaonema, né? Mas a gente já tem. Que é esse aqui, ó. Dizem que é o primo rico da Comigo Ninguém Pode, né? Uma planta lindinha também. Bonita mesmo. Ela não gosta de muita água, não. Mas ela... Na verdade, ela gosta de água, mas com uma terra soltinha. Olha que canto delicioso. Vamos lá pra... Ah, é suculento. Mas não é aí que eu tava falando. Ah, que susto. Achei que era um bicho. Olha, ali tem um outro jardim, ó. Ah, vamos aqui primeiro, Gabriel. Jardim de cactos. E você sabe que tem muita gente falando aí que a gente precisa agora colecionar cactos, né? Se depender de vocês, a gente já... Ih, ó o vento. Se depender de vocês, a gente já tinha pavão, bode, vaca, jardim botânico em casa, né, gente? Mas eu amo também. Peixe. Peixe. Ai, quero ainda peixe. Então vamos ver aqui o jardim de cactos, olha. Esse cacto tá super em alta também. Olha aqui. Olha que plantinha gordinha aquela ali, ó. Parece uma... Parece uma rosa do deserto. Muita gente... Muita gente que vende rosa do deserto vende aquela ali também. Parece rosa do deserto com espinho. Cata e espinho. Olha que interessante. Legal, né? E olha só. Gente, rabo... Eu não sei se esse é o rabo de macaco, não. Porque ele tá todo... Existe o rabo de gato, o rabo de rato, o rabo de macaco. Ele tá meio esquisito esse aqui, hein? Pra cá não temos nada. Somente umas palmeiras com boldinho também, né? Que eu acabei de descobrir que é boldo do reino. Olha como que fica, gente. As folhagens. Vamos agora ali ver as suculentas. Que eu... Aqui é aquela UTI, né? Tá sendo... Essas aí, coitadas. É sangue de Cristo. Olha lá, gente. Suculentas. Aqui, ó, gente. Olha o tanto. É porque eu tava... E cada uma tem seu nome, né? Ou não? Tem. Não é não. É só o código. Ah. Ó, quem gosta de suculentinha. Na verdade, eu tava atrás de um modelo de bancada. Assim? Não, assim não. Assim tá muito pra vasinho pequeno. Eu queria pra vasos maiores. Nossa, e tem mais um monte aqui embaixo, gente. Olha que espaço legal. Eu sei que tem muita gente aí que cultiva suculenta. Então, olha que espacinho legal, ó. Quantos metros você acha que tem aí, Gabriel? O Gabriel tem o pé dele, gente. É uma trena. Olha, ele só mede assim. Então, gente. Vocês estão vendo? Parece um viveiro, ó. Com tela de galinheiro. Tem uma portinha aqui atrás, ó. Embaixo, provavelmente, são plantas de som... É, era pra ser, né? Porque aqui tem uma jade. Então, embaixo, são plantas que vão tomar menos luz. Tem 12 metros quadrados. 12 metros quadrados, ó. E em cima você faz essa bancadinha. Então, pra quem tem o espaço assim disponível, dá um print na tela aí. E a gente tenta imitar, né? Que nós é desses. E o orquidário, eu consegui ver daqui. Ah, lá? Gente, ali tudo é orquidário. Parte o orquidário agora. Aqui a gente vê, ó. Olha o tanto de palmeira azul. Coisa mais linda. Eu amo tijolinho, Gabriel. Eu também gosto. Gente, Clúzia formando a cerca viva aqui desse lugar. Olha. Ai, porque aqui é só o lugar. Olha lá, gente. Clúzia. Aí temos orquídea. Ai, que linda. Olha. Aqui não são orquídeas, são espadas de São Jorge. Olha o tamanho dessa raiz. Jesus. Gente, olha o tamanho dessa folha. Cápsula de semente. Olha isso aqui. Isso aqui é sinônimo de saúde. Olha o tanto de pseudobulbo aqui, ó. Tudo dando energia para a planta. Isso aqui não corta. O que foi? Olha aqui a raiz invadindo o vaso todinho. Jesus amado, gente. Ó, a própria raiz já se torna um esfagno. Ela mesma já retém umidade. São poucas as floridas aqui, né? Olha a renda. Pera aí, menino. Vamos devagar. Deixa eu ver aqui, gente. Ó, tudo orquídea, ó. Ali também, ó. Olha o tanto. Orquídea, gente, é bem difícil identificar quando você não tem a flor, né? Porque as folhas são bem parecidas. Olha esse asplênio. Olha que coisa linda. Bom, eu creio que seja um asplênio. Gente, o Gabriel tá ali brisando. O que foi, Gabriel? Tá cheirosa. Ai, que linda. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Esse é o de dama da noite pra mim. Nó, elas são maravilhosas. Maravilhosas. Quanto mais isso... Eu tava até falando isso. Lá no Ceasa tinha uma moça querendo comprar flor. Ela, ah, essa aqui não tem tanto perfume. Eu falei, por quê? As mais escuras têm um cheiro mais forte. Pode ver a amarela, assim. Não tem cheiro tão forte quanto as escuras. Lilás. Meu Deus, olha o chifre lá em cima. Eu procurando aqui. Olha o tamanho desse chifre. Olha esse aqui, Gabriel. É chachinho? Tá com cara de ser chachinho, né? Não sei. Olha que gordinho que são... Parece abubofilo, mas não sei qual que é. Aqui só tem um código, ó. Não tem nome. Não tem o nome. Cactucianinha. Olha lá, o cactucianinha. Tá tomando muito sol. Ou está faltando adubação. Creio que o sol aqui seja muito forte. Por isso que ele tá assim, amarelado. Ele precisava ficar mais no meio aqui, ó. Deixa eu ver. Essa bancada aqui. Porque eu tô com ideia de bancada lá pra casa. Ó, que legal, gente. Tijolinho. É porque eu exagerei, né? Nas plantas. Mais dracena aqui. A lança de São Jorge, ó. Essa compridinha. Essas aqui são bem suscetíveis a fungo. Essas manchas ali, ó. Então a gente tem que sempre passar água com leite, chá de camomila. Tô tentando, ó. Ela vai... Tá vendo? Planta rizomatosa, ó. De rizoma. Nasce embaixo e sai com uma nova muda. Já fez um furo no saco. Fez um furo e tá misturado, ó. Tem lança com espada. Ali tem outro furo. Ah, essa aqui foi que a gente ganhou. Do Carlos, não foi? Foi, acho que foi, hein? Do Carlos Gilber, gente, do Cachepô, ó. Ele deu uma dessa aqui pra gente, eu acho. Pelo menos parece bem. Nossa, essas aqui eu acho que estão pra manutenção, né, gente? Olha como que elas estão, tadinhas. Precisavam de manutenção. Sente o perfume. Vê se ela... Dá pra se enfiar aí? Eu acho que essa aí vai ter menos que a outra. Não, nem um zero. Não tem perfume? Então já tá perdendo a florada, ó. Antes de perder a florada, elas vão perdendo o perfume. Olha que coisa mais linda, gente, essa aqui. Agora vocês imaginam isso aqui, tudo florido, hein? Que paraíso que é. Já já eu faço uma imagem mais aberta pra vocês. Aqui embaixo tem um monte. Ó, deixa eu voltar assim, ó. Que espaço gostoso, né, gente? Todas bem enraizadas. Aqui não... Ah, tem um sombrite, sim, mas é de bambu, teto, ó. É bambu, e aí eles colocaram um sombrite. E aqui os ferros, acoplados na madeira, pra servir como suporte pra elas ficarem pendentes assim, ó. Nossa, olha o tanto de muda que essa aqui tem, gente. É só destacar uma assim, ó, e levar. Essa aqui é aquela lá, Gabriel, que tem a flor... É aquela que tem a flor... Aquela ali, ó. Pronto, achei ela. Essa aqui, que eu esqueci o nome, epidendro? Epidendro, lembrei. Lembro dela. Mas eu tô achando essa aqui com a folha diferente. Essa aqui é uma epidendro. Olha como que ela fica grande, gente. Não parece o kit. Não, tem umas que não parecem. Eu acho que é, né, tá bem parecida. Mas, às vezes, a gente acaba se confundindo, ó. Isso aqui era uma cápsula de semente que abriu. Bom, a gente tava ali, tamo voltando, ó. Peraí que tem mais uma aqui florida, Gá. Não, eu não tinha visto. A gente vai caçando as floridas. Olha que coisa mais linda, gente. Vê se tem perfume aí, Gabriel. O Gabriel já é o... Não. Não? Não. Aqui temos jade desse lado, ó. Bastante jade. Gente, eu tô com um monte de muda de jade. Não sei o que eu faço. Eu tô deixando lá em casa. E eu tô com fome. Eu tô com fome também. A gente gravou lá na Cobarse. Veio passar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa mambaia grandona a gente tem dessa aqui também. Se molha muito a folha, como que ela fica, ó. Fica com a folha feia. E aqui os leques, né? Mas não... Ah, tá. Bulbophyllum, ó. Então, aqui tem os nomes. Aqui é um bulbophyllum. Olha como que ele vai nascendo assim, bem pro lado. Aqui tem um outro que é... Tá aí, gente. Tá aí o nominho dela. Olha lá, gente. O tamanho desse leque. É grande, né? Grandão. Essa aqui é uma Octoméria. Não sei qual que é, gente. São muitos os tipos de orquídea. É meio impossível a gente saber todos. Um Catacetum, ó. Catacetum? Catacetum. Ele fica só esses bulbinhos, porque ele entra em dormência. Mas, ó, esse aqui tá... Tá abrindo folha. E essa aqui a gente tem, Gabriel. Qual? Essa aqui é uma... Essa aqui, ó, gente. Leptotes. A gente tem uma dessa. Tudo bonitinho, né, gente? Uma graça. Tamanho dessas tolceiras. Uma pata de elefante aqui perdida. Ó. Eu amo pata de elefante grande, mas as pequenininhas também são um charme, né? Assim. As lanças. E é isso, gente. Só não vi rosa do deserto, que eu queria ter visto. É, não tem. Pra pegar uns pólen e levar pra casa. Ó. A Cymbidium. Coisa mais linda, né? Linda. A perfeição. Aqui temos mais, ó. E ó como que ela tá numa jardineira. Normalmente a gente vê em vaso redondo, né? Tá numa jardineirona aqui. Temos Cacto Cianinha misturado com esse outro aqui no meio da... Aqui provavelmente é uma Dendróbio. Que é aquela olho de boneca. Ó a florzinha saindo aqui no meio, ó. As flores saem assim. E ela perde a folha. Então ela perde a folha pra florescer. Aí, ó. Deixa eu dar uma geral assim. Hã? Faz aí você. Ó, deixa o Gabriel filmar. Tô falando assim. Em breve você vai ter que fazer um orquideiro desse tamanho aqui, ó. Tem as bancadas que você pode colocar as rosas do deserto aqui. E as orquídeas assim. Olha as falenópsis aqui, ó. Nesse tronco. Tronco com botão, ó. E é isso, gente. Não vou levar mudinha de nada, porque não pode, tá? Tem gente achando que eu fico pegando mudinha. Eu não pego, não. Estamos indo embora, então. Viemos pra mostrar pra vocês, porque a gente já conhecia. O que você quer, Gabriel? Comer. Comida agora. Esse menino não para de pedir comida, gente. Ô, meu Deus. O que você vai comer, Gabriel? Não tem ideia. Quer ver o que é? Mac? Ai, eu queria uma coisa mais saudável. Sabe o que eu acho que eu vou comer? É japonês. Porque a gente precisa... Eu quero comprar um presente pra minha irmã. E aí, porque vai ser aniversário dela também. Daí a gente vai no shopping. Ah, agora é shopping. E fazemos algumas coisinhas, aproveitar que a gente tá em Sorocaba. Aqui é assim, tem coisa que fazer na cidade grande. Tá na cidade grande, a gente tem... Tem que aproveitar. Gente, olha que coisa mais linda. Eu não sei se... Vou dar um zoom. Eu não sei se é de verdade ou é de mentira, porque tá parado. De verdade, né? Tá concentradíssimo no peixe dele. Certeza. Que coisa mais linda. Ele também tá com fome. Vamos, Henrique. Gente, Gabriel também é preso. Você não pode nem olhar o lago, ó. A gente quer um assim, ó. Pronto, gente. Vamos almoçar agora, senão o Gabriel vai desmaiar. Que ele é exagerado. Tá falando que tá morrendo de fome. Então vamos comer uma comidinha mesmo. E a... Pensamos em pegar lanche ou japonês, mas aí fechamos na comida. Hora de ir embora. A gente almoçou, resolveu tudo que tinha pra resolver. Agora estamos aqui no carro tomando sorvetinho. Porque, gente, não dá pra... Tô orrando, porque não tá sol. Mas sabe quando fica abafado o carro de estacionamento? Mas comer um sorvetinho, né? Sobremesa pra gente pegar a estrada agora e ir embora. Gente, o Henrique, ele leva muito a sério a dieta dele. Falei, agora que eu vi que ele tinha pegado uma coca... Aí, ó... Peguei coca zero, gente. Coca zero. Pra acompanhar o sundae dele. O meu sundae ainda tem cobertura extra, tudo extra. Ele é muito fitness, né, gente? E olha aqui como que eu já tô, gente. Com a mão na terra, que não tem nada melhor, né? E aí eu vou replantar essa azaleia, que está maravilhosa, porque a outra tá ali no chão. Então eu vou replantar ela. Vou fazer um substrato bem arenoso. Ou seja, metade de terra, metade de areia. Colocar adubo pra flor. Um adubo rico em cálcio pra manter... Eu vou tirar ela do vaso, gente, pra vocês verem. Que eu esqueci o tripela em cima. Mas eu vou replantar ela neste vaso aqui, ó. Que é um vaso feito de toalha. É uma toalha virada, assim, cimentada. Que a gente ganhou... Olha que coisa linda. Você nem disse que é uma toalha, né? Maravilhoso esse vaso. Eu acho que ele vai ficar legal. Porque as flores vão ficar... Sei lá. Eu acho que vai ficar um formatão de buquê, sabe? Flor saindo pra fora nesse vão desse vaso. Só quero tirar ela daqui. Pronto, ó. Pra mostrar pra vocês. Como ela... Até a cor mudou, gente. Isso aqui é tudo raiz, ó. Olha que coisa linda. Super bem raizada. Então eu vou replantar aqui e já mostro pra vocês. Eu acho que vai ficar legal nesse... Olha que coisa mais linda que vai ficar. Pera aí que eu vou preparar o substrato e mostro pra vocês. Fala aí, gente. Se não ficou a coisa mais linda. O efeito que eu queria, ó. Porque eu poderia ter plantado ela um pouquinho mais pra cima. Mas eu queria realmente esse efeito dela ficar mais afundadinha no vaso. Pera aí, deixa eu parar de fazer barulho. Ó. Pra gente ficar vendo ela assim. Olha que coisa linda. Quando encher, vai parecer que tá pendendo a florada, né? Olha a situação, gente. Um beijo, viu, pra vocês. Ótima semana. Amanhã estamos de volta aqui. Olha que foto linda que fica, gente. Com essa florada. Um beijo, viu, gente. Obrigada aí por todos os comentários. Tá cheio de passarinho aqui. Amanhã estamos de volta, gente. Beijo de mão suja, ó. Beijo. Tchau.